Bom dia telespectador. O retorno da atividade parlamentar é algo de absoluta rotina. Porém, existem momentos em que a importância, que não apenas a atividade parlamentar ou política, mas na nossa própria vida, existem instantes em que nós precisamos valorizar determinadas coisas. Evidentemente, que aprovar ou rejeitar uma lei, que apresentar um projeto ou não, faz parte dessa rotina que eu vinha falando. Ocorre que esta reforma do plano diretor, que é determinada pelo próprio, que se realiza de 10 a 10 anos, e que está com 12 ou 13, que não é feita, merece uma atenção especial. Por quê? Em primeiro lugar, pela estratégia com que o assunto foi tratado. Esse é mérito da administração municipal do prefeito Álvaro Dias, que, antes de ouvir os técnicos, a prefeitura quis ouvir o povo. O povo falou-se a inibição, sem aquela tecnocracia que falava, falava, falava e não saía do canto. Na verdade, pela primeira vez nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, se consegue mexer em algo que incomoda boa parte dos natalenses. É a ocupação dos terrenos de praias urbanas. Ninguém tem a coragem de falar porque é como se fosse um dogma de fé. Bem, ninguém mexe na praia, a praia tem que ter tal gabarito e tal. Dessa vez, não. Como foi o povo que falou, como foi o povo que expressou o seu sentimento, que não é o sentimento do empresário. Por mais legítimo que seja o sentimento do empresário, do empreendedor, do construtor, mas é outra coisa. Então, eu acredito que este é um momento que merece uma certa comemoração. Comemoração da prefeitura, comemoração da administração municipal. Obrigada.